A primeira fábrica de torres eólicas no Brasil a ter uma linha de produção seriada e dedicada a produzir grandes torres cilíndricas e cônicas de aço, pesando até 300 toneladas. Ela é uma energia que é limpa, não gera nenhum tipo de resíduo, não tem nenhum tipo de combustível e é uma energia complementar à energia hidráulica. Qual o investimento desse projeto que você veio apresentar aqui? Do projeto industrial, 13 milhões de dólares, sendo que 70% financiado pelo Banco do Nordeste e o restante financeira capital próprio. Só de nós estarmos aqui já é um carimbo de que existe qualidade naquele trabalho que nós estamos propondo, no nosso projeto. E sim, tem vários investidores potenciais de qualidade que podem aportar um milhão e meio de dólares que estão faltando para a gente fechar o nosso capital próprio. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL